Nós escolhemos a escola Roberto Schitt, em Taquaras, no Rancho Queimado, exatamente para não só termos uma escola onde pudéssemos contribuir na geração de eletricidade através de fontes renováveis, mas também onde pudéssemos melhorar o conforto das crianças e envolver a comunidade neste projeto. E a ideia inicial nossa era fazermos o quê? Uma micro-PCH. Olha, uma micro-PCH acabaria intervindo, impactando todo o meio ambiente aqui da região. Por isso acabamos optando para fazer um sistema de energia renovável, aplicando então a utilização de fotos voltaicas. Então a gente começou fazendo uma pesquisa, na verdade, para ver a demanda, o que as pessoas precisavam, o que precisava ser implantado para poder melhorar a condição da escola. Depois que a gente aplicou as placas solares, a gente percebeu que as crianças se motivaram muito, elas começaram a pressionar seus pais a começarem com ideias mais sustentáveis e os pais pressionavam os tomadores de decisão, que representavam o governo, os professores pressionavam os pais e alunos. Então tu percebia que essa interconectividade começou a fazer muito sentido, começou a trazer muitos benefícios para a comunidade em geral. A escola hoje tem a capacidade para gerar mais energia do que aquela que consome. Hoje a escola tem uma autonomia em termos de consumo energético verdadeiramente extraordinária. E uma solução muito simples. Nós estamos a falar da instalação de menos de 30 painéis fotovoltaicos que suprem hoje as demandas de eletricidade de uma escola frequentada por praticamente 200 crianças. As pessoas não compraram placas para suas casas ainda, porque não é algo fácil, não é algo barato, principalmente em uma cidade que não é tão grande como aqui, mas elas começaram a mudar suas atitudes. A escola em geral começou a trazer meios para que as pessoas começassem a mudar. A questão de cuidar do lixo, a questão de cuidar da água, a questão de cuidar do meio ambiente em geral. Além do desenvolvimento tecnológico industrial, ou seja, da nacionalização do produto plástico fotovoltaico, eu acho que o Brasil tem que também priorizar o estudo envolvendo a parte de desenvolvimento dos projetos de engenharia e arquitetura com projetos que antes de serem lançados já possibilitem a adoção desse sistema de energias renováveis.